A preparação para o GTA 6 não é só do nosso lado aqui, né? As pessoas que querem jogar, as pessoas que vão comprar o jogo, mas também de quem vai fazer os servidores para aguentar o jogo. Não só o download do game, mas também para aguentar as pessoas que vão estar jogando, cara. Isso porque, aparentemente, a Sony e a Microsoft vão se preparar nos servidores para que ela consiga aguentar todos os acessos do GTA 6. Mas é dito que a quantidade de acesso do GTA 6, tanto na PSN quanto na Xbox, para a compra do jogo, quando a pré-venda fosse lançada, seria tão grande que poderia afetar os servidores da PSN e da Xbox Live. Você talvez tivesse uma lentidão na hora de comprar, talvez tivesse erros na hora de passar o cartão, que é comum quando tem um site ali, por exemplo, ou algum serviço online que está vendendo alguma coisa, algum acessório, alguma peça, algum jogo, e tem muitos acessos e acaba fazendo com que o serviço fique um pouco lento, ocasionando erros. Então, o GTA 6, cara, pode ser esse jogo que vai fazer isso. É um pouco bizarro imaginar porque PSN e Xbox tem uma quantidade de acessos absurda em todo o mundo, né? Não só aqui no Brasil, que tem servidores aqui no Brasil, tudo isso. Porém, imagina todos esses servidores e até servidores de backup tendo acessos simultâneos para todo mundo comprar o GTA 6. A quantidade de pessoas que vai comprar o GTA 6 na pré-venda, não só na PSN e Xbox Live, mas também, claro, em lojas online, que vão vender isso com o jogo em mídia física, vai ser absurda e todo mundo vai ter que se preparar. Não só todo mundo que vai vender com o preço normal, mas também os preços promocionais, porque com certeza vão ter preços promocionais e é muito doido imaginar que isso pode acontecer, cara. São coisas possíveis de rolar. E cada vez mais isso vai se intensificando porque a preparação para o GTA 6 está cada vez mais próxima e cada vez mais intensa. Isso porque também a Rockstar Games começa a remover as funções do GTA Online no Xbox One e PlayStation 4 para que ela possa se preparar para o GTA 6. Como assim? Segundo a empresa, os consoles da geração passada não têm mais capacidade de aguentar as atualizações que eles vão trazer para o Rockstar Editor. Quem falou isso foi a Rockstar Support, que divulgou uma nota informando que a partir do dia 20 de fevereiro, usuários de PS4 e Xbox One não vão ter mais acesso ao Rockstar Editor, que seria aí onde você edita os seus clipes e tudo isso, tá? E todo mundo, claro, vai ter um período para que possa exportar todos os seus clipes gravados antes do encerramento. Eles estão retirando essa função, não sei porquê, porque, sei lá, se funciona hoje, cara, por que remover, sabe? Não faz sentido algum. Mas ela tá removendo e, segundo ela, é porque os consoles não aguentam mais essa função. Isso, pra mim, mostra mais ainda que a Rockstar tá querendo com que você se prepare ainda mais para o GTA 6. Como isso? Talvez comprando um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, né? Já que ela tá retirando essas funções da Xbox One e PS4, você seria forçado a continuar com o editor, caso você use ou até mesmo queira essa função, comprar um PS5 ou um Xbox Series X, pra continuar tendo essa função, né? Então, aos poucos, a Rockstar vai começar a remover, isso aqui é só o começo, cara. Eu tenho quase certeza que daqui ao fim do ano, ela vai tirar mais coisas aí dos consoles da geração passada no GTA 5 Online. Fiquem atentos no canal, eu já comentei aqui, inclusive o cara comentou aqui, mano, eu tô com o meu personagem ainda na versão do PS4, por que a Rockstar vai deixar o GTA 5 no PS4 por muito tempo. Não vai, cara. Ela vai fazer com que todo mundo que joga o GTA 5 hoje vá para o GTA 6, de alguma forma, principalmente na geração passada. É claro que quem joga no PS5 aí o GTA 5 vai continuar jogando, mas quem joga no Xbox One e PS4, como tá rolando aqui, ela vai sim remover funções e vai fazer com que você seja forçado aí pros consoles da nova geração. Fala aqui embaixo, Fernando, você sobre isso. Sinceramente, acho um pouco bizarro, mas, sei lá, quero muito saber o que vocês pensam sobre essa remoção aí da Rockstar. Bom, pra finalizar o vídeo, eu quero muito falar aqui com vocês sobre o evento da Microsoft, que acabou de rolar, e eu vou trazer agora um resumo pra vocês do que aconteceu. Foi um evento aí que rolou com mais ou menos 50 minutos, e aconteceu a partir das 5 horas de hoje. Vou trazer aqui somente o que apareceu lá no evento, tá, e dar a minha opinião rápida sobre algumas coisas. Começando com o Avaled. Avaled que é um jogo que já foi revelado há bastante tempo, eles mostraram um pouquinho do game, achei bem interessante, só que, sinceramente, jogos nesse estilo não estão me pegando mais, cara. Acho que, desde que eu joguei Horizon Zero Dawn, eu até joguei o Horizon Forbidden West, eu não gostei tanto, sabe? Acho que esse estilo não está me pegando mais. Não que o Avaled seja ruim, né? Mas, sei lá, não está me chamando tanta atenção assim, apesar de eu gostar bastante do estilo. Talvez eu esteja um pouco enjoado, mas me chamou um pouquinho a atenção ali pela gameplay, pelos gráficos, e pelas possibilidades que você vai ter dentro do jogo. O jogo vai ser lançado no final de 2024 para Xbox Series, PC e Game Pass. Depois fomos para o Hellblade 2, onde finalmente tivemos data do lançamento, dia 21 de maio desse ano, vai estar saindo para o Game Pass PC e Xbox Series. E eles mostraram muita coisa da hora, cara, do jogo. É um jogo que eu estou muito à vontade de jogar. É o único jogo, até, eu diria, que me faz querer ter um Xbox Series X, tá? Para poder jogar. Porque eu joguei o primeiro, adorei o primeiro jogo na época, e, infelizmente, não vai ter para o PlayStation, só vai ser exclusivo aí do Xbox. Quero muito jogar, só que eu não sei como que eu vou conseguir jogar. Mas, de qualquer forma, o jogo que eu estou aguardando demais, pelas novidades, pela tecnologia de áudio que eles estão implementando, a gente fala um pouco disso, né? Que eles estão trazendo um áudio bineural, não só das vozes, mas também dos sons e da música também. Eles mostraram até as duas personagens andando ali, gravando o áudio ao redor de uma cabeça, né? Ou seja, o microfone realmente bineural. Incrível. É um jogo que eu estou aguardando demais, finalmente teve dado o lançamento. Depois disso, fomos para a Square Enix no Xbox. Eles mostraram um pouco dos jogos de Mana, eles falaram um pouco da franquia, falaram um pouco mais disso, falaram um pouquinho aí sobre a comunidade do Xbox, e falaram que o Visions of Mana vai estar chegando no verão de 2024, no Xbox Series X, S e PC. Não vai estar vindo no Game Pass. Inclusive, não falaram nada aí sobre Final Fantasy, que era um rumor que iria aparecer no evento, tá? Depois fomos aí para o Ara History Untold, que é um jogo bem bacana, né? Um jogo de estratégia aí, que você vai meio que começar no passado, lá no Império, na Roma e tudo aquilo, e vai para os tempos atuais. Achei mega interessante. O jogo vai estar sendo lançado no final desse ano para PC e PC Game Pass. Finalmente chegamos no jogo mais importante da noite, eu diria, que é o Indiana Jones. O jogo da Machine Games, que finalmente foi apresentado, né? Eles mostraram várias cenas, com a música, inclusive, de fundo. Música tema do filme. Vai ter o rosto do Harrison Ford, só que a primeira pessoa. Ah, sei lá. Eu... Deu um... Deram um balde de água fria, cara. De água gelada, congelante, na minha cabeça. Eu estava muito empolgado por esse jogo, mas é a primeira pessoa. E, sinceramente, cara, eu estou cansado do jogo com a primeira pessoa. O jogo pode ser da melhor franquia da história, a primeira pessoa me afasta, cara. Eu não consigo mais. Sério. Eu estou realmente muito cansado do jogo com a primeira pessoa. E eu gostaria muito que, cara, isso é um jogo de aventura, mano. Um Uncharted, só que vindo da inspiração real, né? Uncharted se inspirou muito em Indiana Jones. Não só o Uncharted, mas o Tomb Raider também. E você ter a franquia que inspirou tudo isso. Só que primeira pessoa, pelo amor de Deus, cara. E outra coisa, eles colocaram o rosto do Harrison Ford e meio que não adianta nada, porque é a primeira pessoa. Você não vai ver o rosto dele somente nas cutscenes. Sei lá, achei bem triste ser a primeira pessoa. Porém, o jogo me empolgou, ainda assim. Pelo que eu vi, parece estar divertido, vai ter puzzle, a gameplay parece estar legal, os gráficos estão lindos, vai ter coisas interessantes. O jogo, inclusive, vai se chamar Indiana Jones and the Great Circle e vai se passar entre o primeiro e o terceiro filme. Em algum momento, entre esses três filmes, tá? Entre o primeiro e o terceiro. Então, a gente deve saber aí exatamente onde que ele vai se passar durante o game. Ainda assim, o jogo vai ter foco nas armadilhas, o chicote vai ser bem interessante. Eles falaram que estão fazendo a tecnologia para o chicote bem interessante. Você vai poder utilizar o chicote ali como distração também, o barulho dele. Toda a questão da exploração vai ser muito grande no jogo. Enfim, tudo isso. Tá aparecendo, tá bem bacana. Apesar de ser a primeira pessoa, como eu falei para vocês, me empolga a querer jogar. Mas eu vou deixar ele realmente para depois, porque outros jogos certamente vão me empolgar muito mais. Enfim, sei lá. É só a minha opinião. Quero muito que vocês falem aqui a opinião de vocês também. Por fim, falaram que o jogo chega sim em 2024. 2024 está lançando aí para o Xbox Series. E PC também vai sair no Game Pass. É isso, gente. Inclusive, no finalzinho ali, o Todd Howard rouba ali a relíquia. Achei da hora. É isso. Comenta aqui embaixo o final de vocês sobre isso, sobre o Indiana Jones, o que vocês acharam, ser a primeira pessoa, se você gostaria que fosse terceira. Inclusive, quando você vai subir as coisas, escalar, ele muda a câmera para terceira. Por que não foi terceira, gente? Enfim, falo aqui embaixo a opinião de vocês. E, claro, também não esquece de comentar sobre o GTA 6. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e fui.